Fala pessoal, tudo bem? Olha a minha cara de quem, tipo, tá viajando há 15 horas. E aí, galera? Hashtag Bel de óculos pra vocês. Bom dia. Bom dia direto de Fortaleza. E aí, tudo certo? Gente, resolvi fazer um periscope rapidinho pra falar pra vocês um desafio que eu vou fazer comigo mesma e que eu vou usar vocês como motivação. Até que a galera tá acordada cedo no domingo, hein? Achei que não ia ter ninguém aqui às 9h no domingo. Vocês caíram da cama ou vocês nem foram dormir ainda, gente? O pessoal falou que eu tô bem. Eu tô, tipo, há 9 horas viajando de carro. Essa é a minha cara. 9 horas viajando de carro sem dormir. Galera, ainda não foi dormir. Dormi pra quê? Boa. Então, pessoal. Seguinte. Eu queria compartilhar com vocês uma dica sobre produtividade atrelada a jogos que você mesmo cria. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tô escrevendo meu novo livro. Meu novo livro vai ter entre 20 e 30 histórias. Capítulos, vai. E eu já tenho um... Eu tenho 6 escritos. E o que acontece? Eu tenho agora 5 horas. Eu tenho 2 horas no aeroporto, mais 3 horas no voo. Ou seja, eu tenho 5 horas. Que são aquelas horas que talvez eu não faria nada. Né? Eu, sei lá, gastaria tempo vendo Instagram no aeroporto e dormiria no voo. Vai, por exemplo. É... Ah, que legal. Hoje teve maratona no Rio. Vou lá motivar uma amiga. Que top, gente. Eu queria muito ter ido. Eu não fui porque não tinha voo de Fortaleza pra cá. É... Não tinha voo. Então... É... Mas eu tenho que escrever meu livro, né? E eu vou usar vocês como motivação. Como assim? Como assim? Repara, né? Essas 5 horas... Eu poderia não fazer nada. É típico. Poxa, 5 horas. Tá esperando 2 horas no aeroporto. Mais 3 horas no voo. Você capota no voo. E as 2 horas você enrola no aeroporto. Né? É muito comum isso. Mas eu vou usar vocês como motivação. Eu vou criar um jogo comigo mesma que eu vou compartilhar com vocês. Veja só. O meu jogo é o seguinte. Eu vou tentar escrever o máximo possível nessas 5 horas. Foco total nessas 5 horas. Tá? E... E depois, quando chegar em São Paulo, eu vou compartilhar o que eu fiz. Claro que eu tô atrelando a vocês. Porque assim, depois eu conto pra vocês. Daí eu vou querer fazer mais pra poder contar pra vocês. Mas normalmente eu faço essas brincadeiras comigo mesma. Então eu invento metas meio sem noção pra mim mesma. E faço essas brincadeiras. Pessoal comentando que achou 10 a revista da Fase Nova. Que legal. A revista da Fase Nova é gratuita, pessoal. É www.fasenova.com.br Barra revista. Todo o conteúdo gratuito. Gente, hoje é dia da avó. Duas pessoas já falaram aqui. É inclusive por isso que eu tô voltando cedo pra São Paulo. Pra ver minhas avós. Senão eu ficaria em Fortaleza hoje. E... Quem ainda tem avós, aproveita e tipo, meu, agarra seus avós. Sério. Ô galera, vocês gostaram de mim com óculos? Eu uso só nos dias da tosqueira. Tipo, eu tava com lente por quase dois dias seguidos. Então eu tirei e pus o óculos. Mas então, dia da avó. E dia muito especial, né? Então... Então isso é legal. Vocês tão falando sério que vocês gostaram de óculos? Gente, eu não uso nunca. Porque eu acho tosquíssimo. Sério. Sério mesmo. Que legal, eu não sabia. Inclusive... Pera aí que tá falando uma barulha aqui agora. Sexta avó fez 92 anos. Eu tenho uma avó de 97. E meu, ela não tem nem cabelo branco. Você acredita? Pera aí que o cara tá falando aqui. Gente, eu não acredito que vocês tão falando que vocês gostaram do óculos. Eu tô com cara de acabada. Eu passei nove horas no carro. Indo pra Sobral e voltando a Sobral. Eu tenho bisavó de 99 anos. Que legal. Que legal. Que show. Então, hoje mais tarde, a gente... Eu mostro minhas avós. Vamos lá, pros assuntos que estão perguntando aqui. Agora o cara parou de falar. Primeiro. Perguntaram como foi Sobral. Foi top. Foi incrível. Foi muito especial. Muito especial mesmo. Foi a minha primeira vez na cidade. E foi lindo. Tipo, a palestra foi 10 da noite num sábado. Eu achei que não ia ter ninguém. 10 da noite num sábado. Tipo, lotou. Tinha 500 pessoas. E a parte mais especial de tudo. No final, a gente fez uma fila pro autógrafo e tal. E eu adoro quando tem gente mais novinha. Tinha uma menina de 3 anos. 3, 4 anos. E assim, ela tava com a mãe. E eu perguntei pra ela brincando. E aí, a palestra não foi chata? Como você aguentou ficar 2 horas numa palestra, né? E a menininha de 3 anos virou e falou assim. Mas foi muito legal. Sério. Tipo, meu. Derreteu meu coração inteirinho. Eu queria ter gravado isso. E daí logo depois apareceram dois irmãos. De 7, 8 anos. E daí eu perguntei pra eles. Mas vocês conseguiram ficar parados? Tipo, 2 horas de palestra. Vocês curtiram? E daí eles falaram. A gente te adora. A gente te escuta na rádio. E a gente queria muito te conhecer. Tipo, muito fofos, cara. Muito fofos. Tinha uma menininha de 9 anos que falou. Eu não acordo. Eu não vou pra escola sem antes ver. Ver na rádio. Deixa eu ver na rádio. Então, meu. Fiquei babando lá, cara. É incrível. E assim. Eu vou. Eu vou lançar um gibi, né? Agora pra criança. Toda turma já tá pronta. Inclusive, a edição 1 e 2 já tá pronta também. Já estão prontas também. Então, assim. Muito legal. Eu falei pra eles. Segredo. Eu vou ter um gibi. Eu mostrei alguns personagens. Cara, que legal. Vai ser muito top trabalhar com criança. Sério. Daí o pessoal. Bom, então esse é o primeiro comentário. O Sobral foi muito legal. Foi numa feira que chama Fenaíba. Que é tipo feira do empreendedor. Foi muito legal. Isso é um. Dois. O pessoal falou que gostou ontem do Periscope sobre revistas. Ontem eu fiz um Periscope sobre como eu reparo os detalhes das entrelinhas de revistas. E foi muito legal. A galera curtiu. Estão falando que curtiram. Que bom que vocês gostaram. Que legal. Show. O pessoal tá perguntando que horas é na CBN. É todo dia 6 e 57 da manhã. Tá? Todo dia 6 e 57 da manhã. Ou se você acessar www.caderninhodabel.com.br Você consegue ver todos que já foram. Foram mais de 400 já. E você consegue até organizar. Você pode pegar os assuntos que você quer. Tipo, ah, eu quero só os vídeos de autoconhecimento. Quero só os de criatividade. Quero só os de gestão. O pessoal tá perguntando se eu vou na Bienal do Rio. Provavelmente não. Eu acho que eu não vou ter data pra ir. Na última eu fui. Eu acho que nessa data eu não vou conseguir ir. É outra pergunta que fizeram aqui. Se eu assassinei meu projeto saudável. Então, se vocês entrarem no Snapchat, vocês vão ver o que eu jantei ontem. E, meu, foi meio gordo. Foi meio gordo. Foi um camarão três queijos. Que já era tipo cream cheese, catupiry e roquefort. E depois veio a sobremesa. Era tipo um tsunami. Era tipo um tsunami de sorvete com brownie de brigadeiro embaixo. Lá no Snapchat. Meu Snapchat é Belpés. Pra Gêmeas Geniais. Eu não sei por onde você mandou os links. Eu não vi os links, não. Não sei por onde você mandou os links. Mas vou ver os links quando eu puder. Show. Academia no aeroporto. Então, vocês estão zoando? Eu faço yoga às vezes no aeroporto. Todo mundo olhando com cara de meio. Quem é essa louca? Às vezes eu viajo com o meu tapetinho de yoga. E as... Ah, você mandou pro Twitter. Eu não consegui ver Twitter esse fim de semana. Depois eu vou ver. Pra Gêmeas Shows. Obrigada por ter enviado pra mim. Então, meu snap é muito honesto, né, gente? Tipo, a minha vida é real. A minha vida é real. Então, assim... Muito legal. Meu, o jantar foi incrível ontem. Foi incrível. Show. Então, gente. Último ponto. Hoje é dia da avó. Não esqueçam disso, tá bom? Não esqueçam. Então, é isso. Como eu disse pra vocês. Eu vou transformar vocês em motivação pra minha meta. Então, a minha meta é nas próximas cinco horas escrever o máximo possível pro meu novo livro. E a minha recompensa, entende? Eu tô criando uma recompensa que é... Criando uma recompensa que eu criei. A recompensa é conseguir dividir com vocês que eu fiz bastante. Entendeu o que eu tô fazendo comigo mesmo? Meu louco, né? Então, é isso que eu tô fazendo. Tô criando uma recompensa imaginária. Que é fazer o máximo pra poder compartilhar com vocês que eu fiz o máximo e motivar vocês. Cada um tem as suas motivações, né? Eu saber que se eu fizer, eu vou motivar mais outras pessoas, é uma motivação pra mim. Tô perguntando sobre o que vai ser o meu livro. Vai ser bem interessante. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Então, o pessoal tá perguntando. Quanto você consegue escrever em cinco horas? Nem eu sei. Vamos ver. Tô fazendo o desafio comigo mesmo aqui. Mas é isso, gente. Bom dia pra vocês. Bom começo de domingo. Adorei começar o dia com vocês aqui. Tô pasma que nove e meia da manhã tem tanta gente acordada. E daí, chegando em São Paulo, a gente se fala. O pessoal tá perguntando se eu tô escrevendo só um livro. Na verdade, não. Eu tenho uma novidade que é... Eu tô abrindo uma editora pra lançar não só livros meus, mas livros fantásticos de pessoas que não conseguem ir pelos caminhos normais. Mas isso é conversa pra outro dia. Então, tem mais novidade vindo por aí. Tá bom? É isso aí. O pessoal tá chocado que eu tô falando que nove e meia cedo. Gente, tem gente que acorda tipo três da tarde no domingo. Vamos lá. Eu também vou chegar em São Paulo, correr e depois ficar com as minhas avós. Mas é isso, gente. Quando eu chegar, eu mostro como que foi a meta insana. Então, eu tenho cinco horas pra conseguir o máximo de escritas. E tô pasma, gente. Vocês gostaram do óculos. Eu tô tipo... Essa é a minha cara de acabada que vocês estão vendo. A cara de quem ficou oito horas no carro e ainda voltando do Sobral. E chegou no hotel duas da manhã e tinha que ir embora às cinco da manhã. Então, enfiou o óculos na cara e mais nada. O pessoal tá perguntando quantos quilômetros eu corro. O máximo que eu corri foi vinte e cinco. Esse domingo, em São Paulo, eu vou correr a meia maratona. Vinte e um. Então, vai ser legal. E eu já me inscrevi em janeiro pra correr setenta e oito. Quero só ver setenta e oito. É um desafio da Disney. Que você corre em quatro dias setenta e oito. Você corre cinco quilômetros numa quinta, dez na sexta, vinte e um no sábado. E quarenta e dois no domingo. Imagina essa loucura. Vai ser legal. Isso aí, gente. Bom. Bom domingo pra vocês. Parabéns pra todo mundo aí que tá indo pra corrida ou dando uma força pra quem tá na meia do rio. Tá bom? Quando tiver projeto com crianças eu aviso sim. E o pessoal tá falando, ah, eu não consigo correr dez. Cara, eu comecei seis de abril. Eu não corria nem um quilômetro. Nenhum quilômetro. Então, assim, vai e treina que você melhora muito. Tá bom? O pessoal tá perguntando se eu aceitei. Eu fui pedido em casamento domingo passado. Não, eu não aceitei. Eu não aceitei. Ainda estou livre, leve e solto. Mas é isso, gente. Show. Beijão. Beijão. Ah, o pessoal tá perguntando se eu já tive lesões na corrida. Eu tive um negócio que se chama Facite Plantar. Que dói quando pisa. Não era nada relacionado a joelho, nada disso. Eu não sei o que é essa reação. Mas é tipo, acho que do impacto pode machucar a planta do pé. E daí ficou um mês pra sair a dor. E doía pra caramba, dói pra pisar. Então dói tudo, né? Porque você pisa toda hora. Mas passou. E foi de boa. Eu até fiz uma das corridas de dez quilômetros com a Facite. E sobrevivi. Mas é isso aí, gente. Beijão pra vocês. E a gente se vê quando eu estiver em São Paulo. Tá certo? Show. Isso daí, gente. Tchau, tchau. Beijão. É, olha, eu gostei disso daqui. Peraí, tem uma sugestão aqui. Vamos todo mundo combinar de produzir algo nessas cinco horas. Quem tiver cinco horas livre, inventa alguma coisa maluca pra fazer. Inventa um jogo maluco. E quando eu entrar daqui cinco horas, vocês me dizem o que vocês fizeram. Só pode ser uma ideia legal. Gostei da ideia. Quem deu essa ideia? Gostei. Gostei. De desafios conjuntos. Top. Gostei dessa ideia. Então, assim, da mesma maneira que eu tenho cinco horas, que eu ia matar e vocês poderiam ter cinco horas e vão matar. Quem foi que deveria? É a Milena. Boa Milena. Bem legal. Bem legal. Isso daí. Quem tiver cinco horas e puder ser super produtivo, daqui cinco horas a gente entra e a gente compartilha o que fez. Qual a recompensa que eu bolei? A minha recompensa é compartilhar com vocês que eu fiz algo legal. Mas a sua recompensa pode ser ligar pra um amigo, levá-lo pra jantar, pode ser comprar alguma coisa que você queria comprar, pode ser o que você quiser, né? Você tem que ver. Pode ser comer um pão de queijo, você inventa o que você quiser. São metas imaginárias e recompensas verdadeiras. Tá bom? Isso daí, gente. Tá todo mundo perguntando quem é essa louca no aeroporto falando sozinha com o telefone. Tchau, galera. Tchau, tchau.